Olá amigos do YouTube, bom estar aqui para vocês um vídeo comentado sobre o game Sleeping Dogs para o Xbox 360, já tinha trazido um vídeo sobre a demonstração do jogo, mas agora zerei o game completo aqui e vou trazer para vocês as minhas impressões, na verdade a minha impressão final do jogo sobre o jogo e dar uma mostrada algumas coisas bacanas dele, aqui os veículos que eu comprei já na minha garagem, o que eu mais gosto é essa caminhonete, embora ela não seja tão rápida né, mas eu gosto dela porque é muito bonita, vamos dar uma voltinha com ela aqui, opa, bom galera, mas então o que eu achei do Sleeping Dogs? Cara, é um jogo impressionante, por quê? Marcelo, ele é tão bom assim, é o teu próximo GTA, vamos dizer assim, porque para todo mundo sabe que GTA 4 para mim é o melhor jogo que eu joguei até hoje, na minha opinião, então Marcelo, substitui GTA? Não né cara, também não é para tanto, mas cara, eu digo foi um jogo tão bom porque foi uma surpresa, eu não esperava, tipo, depois que foi mostrado o jogo assim, tipo, aqueles gameplays dele e tal, ó, às vezes eu me engano porque aqui em Hong Kong é o contrário das ruas né, mas tá, ele me impressionou por quê? Porque eu não esperava nada do game, tá, tipo, o jogo foi anunciado, ali de repente, pouquinhos meses antes de ele sair, foi anunciado, já mostraram, pá, saiu, então muito legal cara, porque não criou tanta expectativa, então para um jogo que eu não esperava nada, foi uma surpresa ótima, excelente, o jogo tem uns gráficos muito bons, mas muito bons mesmo, para um jogo aí de 2012, tá, ó, uma beleza mesmo jogabilidade do jogo, ele é bem arcade, tá, você vai comparar com GTA 4, por exemplo, pô, GTA 4 tem uma física incrível né, então, mas ele é um joguinho mais arcade, mas também tem suas fidelidades à realidade também, tá, não é 100% arcade, mas lá para o final do jogo, por exemplo, você vai ver o personagem, por exemplo, sei lá, opa, deixa eu pegar um negócio aqui para a vida, mas o personagem levar uma parafusada na perna e depois sair correndo de boa, como que você vai levar uma, vai levar ali, sei lá, uma furadeira na perna, vai vão furar a tua perna e depois você sai correndo de boa, por favor né, não é spoiler tá, porque isso aí também não falou nada sobre a história, isso aqui é alguns negócios que ele vai fazer ó, vai digamos, mas eu posso dizer para vocês, ele é um aumentinho dele que vai dar, ele vai, sei lá, eu não sei explicar, mas é, deve ser alguma coisa da cultura dele, ele para ali e isso ali, tipo, pegando mais quatro desses ali, eu melhoro a minha vida, minha barrinha de vida vai ficar maior, eu tenho a barrinha de vida vermelha e depois da vermelha ele sobrepõe com uma barrinha azul, então é como se eu tivesse duas barrinhas de vida no jogo, mas você vai tendo isso só depois de um tempo né, olha, vocês estão vendo o gráfico cara, tá muito bacana mesmo para um jogo assim cara, um jogo digamos nível B, porque é um jogo que eu acho que nunca, não investiram tanto dinheiro assim, por exemplo, quanto GTA né, mas saiu um jogo muito bom, putz, tem muita coisa coisa para você fazer nele, você tem corridas, você tem, pode hackear câmeras, tem favores que você pode fazer para algumas pessoas no jogo, o jogo aí a campanha eu zerei em 15 horas, mas eu fiz algumas missões secundárias também no decorrer do jogo, então acredito que a campanha em si mesmo vai durar umas 12 horas tá, porque eu fiz até consideravelmente bastante coisinha secundária, então o jogo, bem legal, o jogo não é tão demorado né, porque um jogo sandbox assim, um jogo de mapa aberto costuma ser um pouquinho mais demorado, mas não foi o caso desse, ele é um jogo mediano tá, ele não é rápido, mas também não chega a ser demorado, chega a ser rápido se você for considerar um jogo assim de mapa aberto né, mas como eu falei tem bastante coisa para fazer, deixa eu abrir o mapa aqui para vocês verem, o mapa é de um tamanho bem razoável, bem, sim sabe, tem bastante coisa para você estar fazendo, dá uma aproximadinha aqui, bem razoável como eu estava falando mesmo o mapa, tem bastantinha coisa para você estar fazendo, acabou minhas missões secundárias, são favores que eu posso fazer nas pessoas, eu tenho clubes de lutas, eu tenho aqui, deixa eu ver o que mais, tem as corridas como eu falei para vocês, tem rinha de galo, tem karaokês que eu posso cantar umas músicas, putz, tem algumas coisas bem bacaninhas aqui, tem, posso trocar minha roupa, vamos dar uma olhadinha nas roupas aqui, vamos ali na clothing store que é a loja de roupas, aqui o GPS está me falando que tem por ali, mas eu vou cortar caminho porque eu sou vida louca, desculpa aí, vamos lá. Então o jogo que eu recomendo? Recomendo, cara, você curte esse tipo de jogo? Você curte um estilo de jogo assim de mapa aberto? Compra, compra mesmo, porque o jogo está muito bacana, a história cativante, gostei muito mesmo, os personagens marcantes, para quem não conhece, esse é o Wei Shen, ele é um policial que foi disfarçado aí nas tríades aqui de Hong Kong e acabou que ele foi escolhido ele para se disfarçar nas tríades, por quê? Porque ele já tinha, ele já meio que nasceu, ele era de Hong Kong, então ele ia lidar melhor com esse negócio, só que o porém é que lá no decorrer do jogo, ele é tão, está no sangue dele esse negócio daqui das tríades, que ele vai ficar confuso, vai ter momentos no jogo que ele vai se sentir gangster além do disfarce dele, vamos dizer assim, vai ter uma hora que você vai, cara, não vou spoiler nada, você vai ficar meio assim, putz, será que no final do jogo ele vai ficar do lado da polícia ou das gangues, então tem todo esse toque aí bacana que só se resolve no final do jogo, mas vai tendo todo um desenrolar bem bacana, um desenrolar bem legal no decorrer do jogo, a produtora conseguiu trazer bem bacana uma linha, sabe, de evolução na história que ficou bem interessante, você fica bem curioso para saber o que vai acontecer depois vamos dar uma olhadinha nas roupas aqui, olha só, nossa, que mamãe, olha como eu tô bonito essa ali parece que tem aquelas criancinhas que comprar roupinha que a mamãe quer não, essa aqui piora ainda, que foda não, não vou vestir isso aí, por favor, não, vamos ver nossa, mas só tem coisa de criança aqui, sai fora ah, tem uns óculos aqui, correntes será que eu compro uma corrente? Vou comprar essa corrente de ouro, hein aparentemente de ouro, né, mas eu não olhei o preço, já fui comprando porque eu sou, no jogo aqui eu tô muito rico e aí, gordinha, beleza? vamos lá até as pessoas na rua receberam um cuidado bem bacana, até as pessoas na rua estão com um cuidado bem legal mesmo como eu falei, o jogo não tá no nível de GTA 4, cara, porque GTA 4 procura ser mais realista, esse aqui procura ser um pouquinho mais arcade mas isso não é um problema, é o estilo do jogo, entende? é um jogo muito bom, cara, muito bom mesmo foi aí 15 horas de gameplay de muita diversão, de muita coisa bacana vamos ver se eu acho alguma coisinha pra gente fazer aqui fora que acabou minhas missões aqui secundárias vamos ver se eu acho mais alguma coisa ah, hum, isso aqui é uma massagem vamos fazer essa massagem especial aqui melhora, se não me engano, até um pouquinho da minha vida uma coisa assim eu vou mostrar pra vocês oh, pera é uma massagem especialzinha sabe, uma massagem com final feliz, vamos dizer assim se é que vocês me entendem você vai lá com a japonesinha lá ela faz a massagem, você já entra abraçadinho com ela é bem é, é bem por aí mesmo que vocês estão pensando vamos lá tem motos no jogo você tem barcos ah, outra coisa deixa eu tentar lembrar de mostrar os barcos pra vocês pra vocês verem o quanto o quanto tá bonita a água desse jogo, cara tá linda tá linda mesmo a água do jogo tá muito bem caprichada e é uma coisa que eu às vezes fico babando ali em qualquer jogo aí você vê uma água caprichada, cara é uma coisa que nessa geração bastante jogos estão vindo com a água bem caprichadinha bem bacana, né geração passada era bem difícil ter um jogo com água boa mas aqui tem bastante opa, não é por aqui vamos lá apertando o A aqui eu corro tá bem bacana, cara, o jogo vou lutar com os carinhas o foco do jogo tá ali, não é nas armas tanto que você usa bem pouco armas no jogo aqui tá mais no combate é bem Batman Arkham Asylum Arkham City você pega Y ó, quando ele tá vermelhinho o inimigo ele vai te atacar você aperta Y você contra-ataca e é bem bacana os contra-ataques é bem legal esse carinha aqui é mais fortinho então demora bastante pra acabar com ele e também tem bastante golpes pra você desbloquear tem muitos golpes bacanas eu posso interagir com o cenário não sei se vai ter alguma coisa pra interagir aqui agora acredito que não mas você pode interagir tem coisas no cenário que são pra você interagir você pode jogar o carinha sei lá, num duto de ventilação e acabar com a cara dele lá pode jogar o cara numa rede elétrica sabe é bem foda tem bastante coisas interativas no cenário e o jogo foca mais nisso, tá ele não é tão focado em tiroteio como eu tava falando você tem bem poucas armas no jogo você tem poucos momentos até que você usa armas e você só pode carregar uma arma por vez também então o jogo foca mais na luta que é uma coisa mais assim Kung Fu mesmo, né a carinha já caiu no chão ali normalmente você que batendo neles você não vai matar eles, né você vai só deixar eles tontos aí no chão mas eles não levantam também depois vem cá carinha ae garrei ele agora ó, câmera lenta porque foi o último que eu acabei aqui tem uma caixinha encontrando essas caixinhas eu ganho dinheiro às vezes eu ganho até alguma roupa também tem algumas espalhadas aí pelo mapa onde é que tá a paradinha de massagem que eu não encontrei aqui opa, subi sem querer aqui vamos descer como eu tava falando da história também tá muito bacana o jogo tá um pacote bem completo mesmo só faltou multiplayer mas como eu não costumo jogar multiplayer então pra mim não fez falta ih, fio não quero tratar ih, não não, não cadê a japonesinha sai fora não quero mais cancela, cancela, cancela que isso, eu não quero ih, garoto eu não queria massagem com o velhinho não que isso sai fora, garoto por favor sim, não pega bem pra mim coitado do En ah o En, coitado aí que massagem ah, o En uma massagem dessa você não desestressa você fica estressado cadê aqui deixa eu achar outra por favor acho que por aqui tem uma vamos lá que agora não por favor não quero massagem com o velhinho que isso massagem era com a japonesinha olha lá que isso vamos lá variedade de carros tá bacana tem bastante veículos tem até uma quantidade legal pra você comprar e também tem uma quantidade legal aí nas ruas você tem uma variedade bem legal de carros motos, ônibus caminhões e lanchas você tem lanchas no jogo também tem até uns barcos um pouco maiores e o nível de detalhe na cidade tá muito bacana você vê pequenos detalhes por exemplo nessas ruazinhas que eu tô andando aqui agora você vê lixeiros você vê sabe coisas detalhes bem sutis bem pequenos mas caprichados aonde tem um negócio de massagem que eu não tô vendo aqui é do outro lado será? porque às vezes essas ruas aqui tem uma segunda entrada sei lá ah não eu quero massagem olha o carrinho pequenininho ali típico de carrinho de esses carinhos aqui ah não vou entrar aqui roubei o carro aqui vamos ver se pra participar de corrida tem que ser esse carrinho pequenininho qualquer coisa eu já participo de uma corrida aqui ah não tem que ser com esse carro aqui mas vamos participar de uma corrida então pra vocês verem uma corrida no Sleeping Dogs bem bacana o jogo né cara legal show de bola eu gosto bastante quando eu acho um estilo assim de jogo de mapa aberto cara eu jogo muito tipo por exemplo o jogo que eu mais joguei até hoje foi o o Just Cause que eu joguei por mais de 80 horas e era um jogo de mapa aberto né nossa mas é covardia né olha o meu carro contra esses nossa cara sai fora olha o meu carrão contra esses projetinhos de carro ali pequenininhos bom se bem que tamanho de carro não é documento até porque eu gosto eu acho bacana esses carros pequenininhos ali não sei se você viu já você que está assistindo esse vídeo já viu na vida real não sei se você curte mas eu curto esses carrinhos pequenininhos ali são bem bacaninhas eu acho bem bonitinhos cara mas geralmente esses carros maiores tem um motor mais robusto por dentro né nossa eu vou humilhar os carinhas que isso aqui ó é só é só checkpoints é só indo então tem tráfego na rua então tem o tráfego aí de outros veículos então complica um pouco as corridas tem corridas que são um pouquinho difíceis vamos lá 55% tô em primeiro lugar são 6 corredores que estão comigo aí oh boa 73% quase acabando a corrida já ae vocês estão vendo né até jogabilidade com o carro um pouquinho arcade lembra tá parecendo até os Need for Speed assim sabe de hoje em dia o garoto não só porque eu tava ganhando de boa ainda bem que os carrinhos são lentos vamos lá boa chegando no final ae garoto boa ganhei quanto que eu vou ganhar de Din Din cadê os trocados ganhei não fala quando ganhei ah 10 mil boa tá bom ótimo ó ganhei um upgrade outra coisa bacana né você tem upgrades que você vai dando seu personagem tanto da triade ou pregrades da triade quanto da polícia conforme você evolui um tipo aí por exemplo ajudando pessoas e tem o face que é esse sim quando você ajuda pessoas você pode ajudar pessoas na rua que pedem favores você pode evoluir então tem 3 tipos de evolução que você pode tendo no jogo o que que é isso aqui os ataques com a corpo a corpo vão causar mais dano e as armas que servem pra combate corpo a corpo vão durar mais tempo bacana vou gastar um pontinho nesse aqui e é isso aí bom galera mas só acho que vou ficando por aqui eram essas impressões que eu queria falar pra vocês era isso que eu tinha pra falar pra vocês do jogo do sleeping dogs um jogo que eu recomendo muito mesmo se você curte esse estilo de jogo de mapa aberto eu recomendo mesmo jogo bem bacana me surpreendeu as minhas expectativas claro que não é o melhor jogo de 2012 mas é um ótimo jogo não, não vamos pera um pouquinho eu quero roubar esse carro forte quero mostrar pra vocês isso achei mais uma coisinha bacana pra mostrar pra vocês aqui segurando o ar aqui isso aqui é muito copiado daquele jogo The Will mas vamos lá apareceu o verde ali pronto olha nossa meu carro passou por ele vamos lá aqui eu vou indo pro lado tô controlando meu personagem normalmente o carro forte ia ficar fugindo mas ele vai tentar fugir ainda eu vou tentar ir nele ali agora eu vou entrar nele e vou roubar aí a polícia vai vir atrás de mim e eu tenho que fugir da polícia e depois levar o carro forte com o estacionamento da triade assim eu vou ganhar um trocado bem esperto é só você encontrar um carro forte aí na rua e tentar roubar ele nossa que badass que eu fiz aqui agora show agora eu vou fugir de boa o jeito pra tu fugir da polícia é que nem no GTA sabe você tem que sair do círculo no mapa onde a polícia esteja te procurando que? a polícia tá vindo atrás de mim ainda? ah não que isso deixa eu mostrar outro negócio bacana pra vocês se eu apertar o X pro lado eu dou uma jogada com meu carro pro lado oh vocês viram ali eu dou uma jogada e eu tento acabar por exemplo com os carros que tão vindo atrás de mim ah essas árvores não se destroem é fogo aí destruí com o carro indo à polícia o outro ficou lá pra trás vamos tentar fugir aqui de boa será que eu consigo? o carro da polícia tá vindo mas consegui vamos lá já tô perdendo o nível de procurado pronto vamos levar lá agora pro estacionamento bom galera mas então eu já vou terminando o vídeo por aqui enquanto eu levo pra lá não esqueça de dar um gostei no vídeo caso tenha gostado do vídeo e se não tá inscrito no canal se inscreva caso queira comentar alguma coisa aí também comente caso queira falar comigo fale pelos comentários ou pelo twitter cadê cara agora sumiu do mapa ali o negócio mas acho que é por aqui como eu falei caso queira falar comigo fale pelos comentários ou pelo twitter que sempre tá na descrição do vídeo e cadê o lugarzinho que eu tenho que levar aqui dentro vamos lá é aqui boa e é isso aí galera eu vou me despedindo de vocês vou ficando por aqui jogo bacana recomendo não esqueça de dar o seu gostei comente e é isso aí galera um abraço a todos e até o próximo vídeo fui